Tentou pedir socorro junto aos militares, mas que teria sido tratado com deboche. O veículo foi betralhado por militares, né? Depois, ele tentou tirar os alianços da Baixada Fluminense com a família, com carro de 70 anos, que era músico e criança, ele tava se dirigindo pra uma festa, um chá de bebê. Vamos acordar, quem rouba o Brasil, tá de terno e gravata e não tá de fuzil. O sistema é o maior vacilão, oprime, nós pra caralho e depois tá lá na televisão. Só conta as mentiras, não fala as verdades, a real das comunidades. Que fita que aconteceu com o mano? Mais de 80 tiros falaram que foi engano. Como assim? O sistema é falho. Quando vai na favela, é mal pro alto. Já vem me esculachando, fala que eu sou bandido. Mas calma aí, sou um fabrilado bem sucedido. Bate a geral e não há o mal nada. É só mais um relato do moleque louco, que já cansou de passar sufoco. A mão desse sistema que é vacilar. É opressão, em cima de opressão. Vamos se ligar, população. É opressão, em cima de opressão. Tentou pedir socorro junto aos militares, mas que teria sido tratado. Tentou pedir socorro junto aos militares, mas que teria sido tratado. Com deboche. O veículo foi betralhado por militares, né? Recouro de 80 tiros. No ambiente da Baixada Fluminense. Com a família, com o carro. Há 50 anos, que era músico e segurança. Ele tava se dirigindo pra uma festa, um chá de bebê. Vamos acordar, quem rouba o Brasil. Tá de terno e gravata e não tá de fuzil. O sistema é o maior vacilão. Oprime, nós pra caralho. E depois tá lá na televisão. Só conta as mentiras, não fala as verdades. A real das comunidades. Que fita que aconteceu com o mano? Mais de 80 tiros, falaram que foi engano. Como assim? O sistema é falho. Quando vai na favela, é mal pro alto. Já vem me esculachando, fala que eu sou bandido. Mas calma aí, sou um fabelado bem sucedido. Bate a geral e não há o mal nada. Pra não deixar falha, vinhete de pancada. Isso na TV, o da terra não fala. Isso na TV, o da terra não fala. É só mais um relato do moleque louco. Que já cansou de passar sufoco. A mão desse sistema que é vacilar. É opressão em cima de opressão. Vamos se ligar, população. É opressão em cima de opressão. Tentou pedir socorro junto aos militares. Mas que teria sido tratado com demoração. É opressão em cima de opressão. Vamos se ligar, população. É opressão em cima de opressão. Vamos se ligar, população. É opressão. Obrigado.